Olá amigos, hoje a Igreja Católica celebra a anunciação da Virgem Maria. Nossa Senhora recebe a visita do anjo Gabriel e diz a ela que Deus a escolheu. Ela é escolhida e Maria aceita. Percebam que estamos a nove meses do canão natal. A anunciação para que no final do ano, depois de nove meses, festejemos o nascimento do Cristo Salvador. Sobre esse dia tão bonito, clique na descrição da sua postagem. Até mais.